LITEWORKS Bem-vindos a mais um tutorial EducaMedia, desta vez sobre a iniciação ao programa LITEWORKS. Neste vídeo iremos falar sobre a introdução de texto e imagens no programa LITEWORKS. Para adicionarmos texto no nosso projeto, devemos colocar o cursor vermelho no local onde o texto deverá aparecer. Depois, na janela de visualização, iremos criar a marca de início e fim da área de surgimento do texto. De seguida, na área da faixa entre as marcas, selecionamos Efects, Add, Titles e Titles. Surge o espaço de colocação do texto. Podemos também modificar o tipo de letra, cor, posição, entre outros. Colocamos no local desejado, efetuando ajustes e fechamos a janela. Muitas vezes, um vídeo é acompanhado simultaneamente de imagens. Outros vídeos. Neste vídeo, vamos ver como conjugar estes elementos. Primeiro, devemos marcar o ponto onde será incluída a imagem. Depois, utilizando as marcas, realizamos os pontos de entrada e saída da imagem complementar. Tocamos com o lado direito do rato e Add, King, Image Key, Choose File, para importar a imagem. Posteriormente, temos que editar as suas características, nomeadamente o tamanho e a posição. Posteriormente, temos que editar as suas características, nomeadamente o tamanho e 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 o tamanho. Se quisermos colocar uma imagem sobreposta por completo ao vídeo, ouvindo o som deste, o processo é o mesmo, mantendo a imagem no seu tamanho máximo. Poxo! 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 Luz Obrigado. E até o próximo tutorial. E até o próximo tutorial.